Música Fala galera, eu sou o Vlad, estou aqui com o meu amigo Zeca Mais uma pescaria aqui do Rio Madeira 2022 aí começando Muita chuva aqui na cidade de Porto Velho, Rio Madeira bufando de água Mas vamos ver o que a gente pega aí pra mostrar pra vocês, beleza? Tamo junto, um abraço Esquendito, vira Aí meu brother Tá vindo um bruto aí Olha aí, seus surubinhos galera Seja bem-vindo, seu Cachara Uau Tá embarcado esse garoto Olha aí galera, que show de Cachara que nosso amigo Zequinha pegou Parabéns meu brother Valeu, agora vamos soltar né Vamos soltar Pra casa e crescer mais Vai bonitão Vamos embora Mas eu lembro que tu vira a escada Vai no cantinho Vamos lá, vamos lá Opa Vem cá garoto Olha só que merda Um jundiar Um jundiar Monstro Vamos lá, seu jundiar Nossa, olha o tamanho do bicho Olha aí galera Que jundiazão Onça bruto, bruto, bruto E esse vai voltar pra casa Vai cara Tadinho Brabo Brabo Olha Olha Um jundi O que é isso? Vai, opa, aí meu garoto, boa, isso aí, tá vindo, ele vai vir meio que pelo mato, mas vai vindo. Olha, opa, pela onda, vamos aí, chegar mais perto, olha, cuidado, Zé, porque é bruto, hein, olha o tamanho do cachara, do caparari, galera, daqui a linha. Caramba, vamos botar aqui pra dentro, tá embarcado, ô bruto, ô brutão. Toca aí, meu brother, parabéns. Obrigado, você me colocou na boca dele. E eu falei pra ti naquela hora, né, falei aqui, isso aí. Olha aí, galera, que show de caparari que entrou aí na sombra, parabéns, meu brother. Tamo junto. Esse é bruto. Volta pra casa, garoto. Vou embora. Valeu. Olha aí, galera, tu virou a escada. Já foi pro pau. Não, vou ver se eu tiro o barco pra lá. Olha aí, ô jundiá. Olha aí, galera. Entrou esse jundiázinho onça, esse aqui a gente resgatou ele no meio do mato. Olha lá, garoto. Olha aí, galera.